A ciência brasileira atravessa uma crise séria em cima. O financiamento para pesquisa caiu a quarta parte do que era em 2010. Isso ocorreu nos últimos três anos, sendo que, neste ano, tivemos um corte de 44% do orçamento de ciência e tecnologia. Isso está resultando no fechamento de laboratórios, na ida de cérebros para o exterior, na interrupção de pesquisas que beneficiam diretamente a população brasileira. Por exemplo, pesquisas sobre o Zika e sua influência na microencefalia. Pesquisas que têm a ver com a agricultura brasileira, ciência para a agricultura, que nos últimos anos aumentou consideravelmente a produtividade da nossa agricultura. Pesquisas que levaram ao pré-sal, que atualmente corresponde a 50% da produção de petróleo no Brasil. Tudo isso está ameaçado pelos cortes na pesquisa. Precisamos reagir contra isso. O dia C da ciência vem aí. É o dia 25 de outubro. É muito importante a participação de todos nesse dia. E aí Legenda Adriana Zanotto